Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do Passe 2018-2020 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer agora a questão 36 da prova da primeira etapa. A questão fala assim, em um passeio de bicicleta no final da tarde na Avenida Afonso Pena, um ciclista imprime uma cadência de 60 pedaladas por minuto. Os pedais estão conectados à coroa maior de 42 dentes, que se conecta através de uma corrente à catraca menor de 7 dentes. Por fim, a catraca se fixa no mesmo eixo da roda, de diâmetro 60 centímetros. A distância percorrida pelo ciclista em 240 segundos foi de aproximada da mente. Bom, o que a gente pode falar a respeito desse problema? A primeira coisa foi que ele falou que ele dá 60 pedaladas por minuto. Então, eu posso dizer que frequência é igual ao número de voltas divididos pelo tempo, correto? Então, eu sei que a frequência de pedalada dele foram as 60 pedaladas pelo tempo de um minuto, que é a mesma coisa que 60 segundos. Ou seja, a frequência de pedalada dele é de 1 hertz, certo? Agora, pensa comigo o seguinte. Vamos pensando aos pouquinhos para a gente chegar à resposta desse problema. Como a bicicleta inteira tem a mesma velocidade linear, o que isso quer dizer? Por exemplo, se a bicicleta está a 20 quilômetros por hora, quer dizer que ciclista e a bicicleta inteira está a 20 quilômetros por hora. Não é? Então, eu posso dizer o seguinte, que a velocidade da coroa vai ser a mesma velocidade da catraca. Não é? Então, vai ser a mesma velocidade. Só que eu tenho que lembrar lá do movimento circular o seguinte, que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio e que velocidade angular é o espaço angular, ou seja, uma volta divididos pelo tempo que ele demorou para dar essa volta. Não é? E a gente também tem que lembrar que a frequência é igual a 1 sobre t. Juntando isso aqui, então eu sei que velocidade linear é igual a quem? 2π raio frequência. E aí, o que acontece? Se as velocidades lineares são iguais, eu posso escrever isso aqui, ó. 2π r frequência vai ser igual a 2π r frequência. Cortam-se os 2π, né? Fica raio frequência é igual a raio frequência. Aí, aqui, a gente pode fazer a seguinte comparação. Vamos supor, né? Vamos comparar as quantidades de dentes. Se a coroa tem 42 dentes e uma frequência de 1 segundo, a catraca menor de 7 dentes vai ter uma frequência de quantos segundos? Então, vamos lá, olha só. Eu posso dizer que vai ser 42 vezes 1 vai ser igual a 7 vezes a frequência da catraca. Então, a frequência, vou botar k de catraca, vamos botar assim, vai ser igual a 42 divididos por 7, isso vai me dar 6 hertz. Qual é a minha interpretação para esse resultado? A minha interpretação desse resultado é que uma volta da coroa, ela equivale a 6 voltas da catraca. Entendeu? Entendeu a minha comparação? Então, eu descobri que quando a coroa dá uma volta, a catraca e, por consequência, a roda traseira dá 6 voltas. Entendeu? Então, olha só, olha o meu raciocínio agora. Como a catraca, ela é ligada à roda pelo eixo, né? E a roda tem um diâmetro de 60 centímetros, ou seja, um raio de 30 centímetros, de 30 centímetros, perdão, a gente tem que, elas vão ter a mesma velocidade angular, não é? Então, pensar assim, vamos escrever aqui, ó. Como a catraca e a roda tem a mesma velocidade angular, não é? Por quê? Porque elas têm o mesmo eixo, certo? Eu posso afirmar o seguinte, que quando a coroa, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó. Quando a coroa der 240 voltas, porque se você pensar, ele quer o quê? Em 240 segundos. Como a coroa, né? Ela dá uma volta por segundo, ela vai dar 240 voltas. Então, eu posso dizer assim, como a coroa dá 240 voltas, a catraca dará, vamos lá, ela dá 6 voltas para uma da coroa. Então, eu vou botar assim, ó, 240 vezes 6. Isso aí vai me dar 1.440 voltas. Então, eu sei que a roda vai dar 1.440 voltas, certo? Agora, pensa assim, a roda, né, ela tem um diâmetro de 60 centímetros, não é? Qual é o comprimento dessa roda? Eu posso calcular o comprimento como sendo 2π vezes o raio, né? Então, se o diâmetro é de 60, o raio é de 30. Então, vai ficar, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes 30. Fazendo essa conta aí, eu sei que o comprimento vai ser 1,884 metros. Aí, agora, é muito simples. Se uma volta, né, um comprimento da roda, que é uma volta, tem 1,884 metros, 1.440 voltas, terá quantos metros, né? 1,884 metros, então, fazendo isso aí, vai dar 2.712,96 metros. 2.712,96 é aproximadamente 2.713, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.